E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é careca. Pessoal, como vocês sabem, eu não tenho Xbox, mas eu acho os Legends muito bons, simplesmente sensacionais. Eu gostaria muito que no Playstation tivesse também os Legends, mas por questões particulares eu não comprei um Xbox e sim o Playstation. Aí eu fiquei sem. A EA agora lançou os novos Legends para o FIFA 16. Apesar de eles não modificarem muitos Legends no início, eu acredito que no início do FIFA 15 também foi assim, não foi muita coisa, eles foram lançando com o tempo. Eles vão manter os antigos que tinham no FIFA 15 e adicionar mais esses. Nós começamos aí com o Vitor Baia, que se destacou no Porto e no Barcelona. George Best, do Manchester United, Fulham e alguns outros times que ele também se destacou. O Deco, que foi principalmente no Porto e no Barcelona, mas jogou também pelo Chelsea algum tempo atrás, na época de PES, né? E no Fluminense, eu nem lembro se ele jogou bem no Fluminense, mas é bem provável que não, porque senão ele teria marcado alguma passagem assim. Gennaro Gattuso, o mito supremo do Ranger e principalmente do Milan. Era o cara mais cavalo do planeta Terra, velho. Ele fazia muita falta, ele brigava demais, mas ele com toda certeza merece um Legends. Nós temos seguido dele o Giggs, o eterno jogador do Manchester United. Se bobear, ele vem como Legend e joga o FIFA 16, um cartinha de ouro ainda, galera. Mas o cara é sensacional. No início da carreira dele, ele foi muito bom, depois, obviamente, a idade foi chegando e ele foi piorando. Não tem muito o que fazer. Seguido do Giggs, nós temos o Littmannen, do Ajax, Barcelona e Liverpool. Também jogou bastante. Eu não peguei o cara jogando, né? Nunca assisti ele jogando pela TV, mas em vídeo eu já vi bastante. E aí, por último, nós temos o Nesta, que foi um dos melhores zagueiros que eu já joguei quando ele jogava no Milan. Ele jogou na Lazio também, mas no Milan ele se destacou demais e, sinceramente, eu acho que foi realmente um dos melhores zagueiros que eu já joguei, juntamente com o Sérgio Ramos e o Companhia. Para finalizar de vez, Javier Zanetti, que sempre foi um mito incansável e que se destacou no Inter de Milão. Alguém aqui viu o Javier Zanetti jogando? Se vocês, que são um pouco mais novos, não viram o cara jogando, procura no YouTube. Ele era realmente incansável. Se ele estivesse no auge da carreira dele hoje ou para o FIFA 16, vocês poderiam esperar pelo menos uns 90 de Stamina. Porque o cara corria, ele não cansava e marcava gol. Teve um gol do meio de campo clássico que ele marcou de primeira, se eu não me engano, que marcou a carreira dele mesmo. E eu não largava esse cara de jeito nenhum quando eu jogava pés. Galera, só para informar vocês aí dos novos Legends que passaram essa semana. E eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, para quem me acompanha aí no Facebook, terão muitos vídeos. Deve ter uns 7, 8 vídeos aí de FIFA 16 sobre as novidades que a EA lançou essa semana. E eu vou colocar, vou tentar colocar todos os dias, se não um dia sim e um dia não. Fiquem e acompanhem, compartilhem. Se vocês não são inscritos, se inscrevam e curtam o vídeo. Falou galera, valeu e eu fui.